O que a morrer é o mar de Deus A noite é a cheia de ver com Deus É a cheia de ver com Deus O truco é viver a nossa paz Por cada um que é o cada um E o que a morrer é o mar de Deus O que a morrer é o lar? A minha luz, poder ficar O que a morrer é o mar de Deus O que a morrer é o mar de Deus É a cheia de ver com Deus O que a morrer é o mar de Deus O que a morrer é o mar de Deus Amém. 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 Dieu de grâce, de bonté, de misericordiaire, Merci infiniment Seigneur pour ce réseau, Merci Seigneur pour toute ça qu'il est déjà fait. Merci Seigneur pour votre présence de cet Espritment. Nós vamos nos agradecer, Senhor, para nos agradecer. Nós vamos nos agradecer, Senhor, para nos agradecer, Senhor, para nos agradecer. Nós vamos nos agradecer, Senhor, para nos agradecer. Nós vamos nos agradecer, Senhor, para nos agradecer, Senhor, para nos agradecer. Nós vamos 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 nos agradecer. Nós vamos nos agradecer. Nós vamos nos agradecer. Nós vamos nos agradecer, Senhor, para nos agradecer. Nós vamos nos agradecer, Senhor, para nos agradecer. Nós vamos nos agradecer, Senhor, para nos agradecer. Nós vamos nos agradecer. Nós vamos nos agradecer, Senhor, para nos agradecer.